Música Boas pessoal, daqui que fala o Albert Sempre bem vindos ao segundo episódio da série de Minecraft Então, é, preparados por causa que eu fiz muita coisa desde o primeiro episódio Fiquei construindo minha casa, já capturei cavalos E, ó, minha casinha Ah, moleque Galera, é, aqui tá o trovão Fala aí, cara Vocês estão escutando esse barulho de filhote É por causa que o trovão É, já é marido da minha cadela aqui, ó Amarrou Vou mostrar aqui, ó Aqui o enfeite que eu fiz na casa O vidro, pessoal, na versão 1.7.9 Tem o vidro colorido Tem o vermelho, o amarelo, o laranja, o azul Tem várias cores Até o normal aqui Eu pus pra enfeitar minha casa Vocês não viram lá fora ainda o resto Por causa que tem muita coisa ainda Aqui vai ser minha sal de estar Eu ainda tô fazendo Aqui, ó A marrom Aqui, ó Vocês podem ver ali O nome dela Deixa eu tirar a tocha do frente Pronto Assim, ó Tá vendo? Marrom Eu ainda vou dar o nome Pra esse que eu já dei Né, guerreiro? Aqui, meu quarto, galera Eu ainda tô fazendo algumas moderações Digamos assim, moderações Pessoal, eu não achei nada Só carvão aqui Nessa mina que eu tô fazendo Mas eu achei uma coisa Num lugar Vocês vão adorar Uma ravina E foi lá onde que eu encontrei o trovão A marrom eu encontrei muito longe Mas vou mostrar pra vocês a ravina Que eu encontrei o trovão O marido da minha cadela Na verdade, eles já fizeram amor Antes do casamento Eu ainda vou fazer Um negócio assim, galera De... Digamos assim, é... Uma igreja Tipo assim Só que bem pequena Essa... Nesse mod Não é mod Na versão 1.7.9, galera Eles acrescentaram cavalos Isso é demais E... Deixa eu mostrar aqui mais Minha casinha Aqui, ó Tem a minha escada E uma ovelha Sai daqui Ah, quebrou a minha espada Depois eu pego outra Depois eu pego outra espada, galera Depois eu faço outra Faço uma craft table E eu faço a espada Aqui, ó Aqui, ó Galera Eu quero mostrar a ravina Fica no bioma da neve Mas... É perto Pertinho Não tá muito longe, não Então... Eita Ai, tem que fazer uma craft table E itens rápido Pessoal, eu tô no hard Mais um idioma aqui do Minecraft Deixei em português Ah! Ah! Socorro! Não Não vou pular, não Galera Quando eu tiver perto de lá Vou pegar madeira aqui Aproveitar pra pegar um pouquinho de madeira E... Quando eu tiver chegando lá Já volto Voltei, galera E... Já tô aqui em cima da árvore Numa ravina aqui E... Já tá de noite E quando eu fui pegar madeira E eu vou pular Tá Opa Oh, meu Deus Ai, tem que fazer espada logo É, só tem duas barras Aham Consegui Ah, já tinha uma aqui Nem vi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não Morreu só com um hit E uma das coisas novas que eu acrescento Aqui, ó Mostra aqui O... O dano que dá Seis Aqui dá cinco De ataque Dano de ataque Nem tinha visto Que eu tinha isso Pessoal Que pena Que eles não acrescentaram Uma versão Que tem a mod Do transmórfico Que aí Eu podia matar morcego E aí Podia me transformar Caraca 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 Aqui Pessoal Então Esse vídeo Eu acho que vai ficar por aqui Porque aqui Eu tenho que fazer muita coisa ainda Nesse vídeo Ah Então, pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Mas Antes de eu terminar a fala Pessoal Eu vou falar Porque eu tenho que terminar Esse vídeo aqui Por aqui Por causa que Esse vídeo Eu não quero alongar E tá muito curto Eu só tô gravando Esse vídeo Pra continuar O... O episódio Do outro vídeo Por causa que Eu gravei O outro vídeo Mas aí Galera Eu não terminei Por causa que É... Ouviu Umas complicações Mas Então Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço E... E... E...